Agora não tem muito o que pensar, focar no próximo jogo, que agora são os finais, não pode perder. Tudo que a gente poderia experimentar ou errar, a gente errou agora e tentar focar para não errar mais. Agora é fase final, foco total. O jogo não terminou do jeito que a gente queria, mas a gente batalhou da melhor forma que a gente pôde. 3x2, nunca é fácil jogar contra a França, independente de quem está dentro da quadra, assim como o Brasil também. Independente de quem está dentro da quadra, sabe que vai ser um jogo difícil, então vamos para a próxima. Obrigado.